Vim até aqui, derramar o meu passado em ti Vim banhar os teus pés, andar por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui, não porque mereço o ser Pois tu sabes por onde é ver Conheças bem o teu pergunte Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Meu Senhor, mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada E faz namorar Habitas em mim Me pega em teu corpo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência exala Teu cheiro Me pega em teu peito Me pega em teu peito Me pega em teu peito Tchau, tchau.